Sejam bem-vindos ao quarto concerto da segunda edição do Festival Interativo de Música e Arquitetura. Convidamos a todos a conhecer um lugar singular que nos transporta ao passado e nos aproxima de nossa história imperial, um palácio neoclássico onde encontramos a aura monárquica presente não só em sua arquitetura, mas nos elementos decorativos, objetos e documentos que nos proporcionam um mergulho no modo de vida da corte brasileira. Este é o Palácio Imperial de Petrópolis, que irá dialogar com a música apresentada pelo renomado Dul Santoro, formado pelos irmãos Paulo e Ricardo Santoro, acompanhados dos comentários do diretor do Museu Imperial de Petrópolis, o historiador petropolitano Maurício Vicente Ferreira. Para saber mais sobre a segunda edição do Festival Interativo de Música e Arquitetura, acesse nossas redes e visite nossa página em cima.arte.br.